Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde Três Lagoas, boa tarde quarta-feira sua linda Seja bem-vindo, seja bem-vinda Está começando mais um A Casa é Sua Sou o Tati Simão, te faço companhia até uma e meia da tarde E estou ao vivasso com o A Casa é Sua Chegando na sua casa, no seu ambiente de trabalho Pela nossa TVCHD, canal 13.1 Estamos ao vivo também com transmissões de live Em duas páginas no Facebook simultaneamente Então pega seu celular, acessa o Face Que eu sei que você está online e nós também estamos Arroba JPNewsMS, arroba Cultura e TVC Pode interagir comigo, mandando seu recado Pode curtir a nossa live, pode compartilhar a nossa live Pode também me mandar WhatsApp Manda áudio, manda selfie, manda vídeo Fica à vontade Anota o nosso contato É o 996697152 Hoje é quarta-feira Está frio aí nessa hora, a gente foi falar até falhou a voz Fica frio o que está fazendo Hoje amanheceu recorde, em 8 graus Aqui no estúdio, aqui em casa Eu estou até de cobertinha com esse meu look Mas aqui no estúdio está até gostoso, né? Está um clima mais agradável Como é que está aí na sua casa? Está frio também? Dia quarta-feira, dia 18 de maio Dia de combate ao abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes Um dia muito importante e muito reflexivo, viu? Como é quarta-feira, você sabe É o dia do nosso quadro Morar Bem Com a corretora de imóveis Van Jamelo Que já está aqui em casa e já já ela entra ao vivo E porque é quarta também é dia de Mari Verdam Amiga Mari dá aquele help Aquela santa ajuda aqui em casa, né? Vamos começar então com o nosso quadro Morar Bem Que nesta semana ele quer saber uma coisa São só os jovens que têm o sonho da casa própria? Claro que não Sonho não tem idade Pensando então nas pessoas da terceira idade É que existe um programa específico de financiamento imobiliário Para os aposentados A nossa convidada, corretora de imóveis Van Jamelo Vai nos explicar direitinho Como que funciona então o financiamento imobiliário Para quem já é aposentado Roda a vinheta, produção Quarta-feira e a semana passou voando Ainda ontem você estava aqui, dona Vanja Boa tarde Estava aqui, delícia Os dias estão passando rápido, né? Ó, e estou sabendo que sexta-feira foi o seu aniversário Quarta passada eu te dei parabéns aqui ao vivo Antecipado Hoje eu vou dar parabéns atrasado Mas no dia eu dei também Deu, nossa, foi uma delícia Foi gostoso, né? Vanja, está frio aí? Está, está muito Mas você está gatona com esse seu look hoje, viu? Poderosíssima Bye, bye, Kawane Look feito pela sua baby? Exatamente Bom, vamos conversar hoje sobre financiamento imobiliário É um assunto que eu adoro tratar Porque muitos moradores têm dúvida Mas hoje em especial um assunto que eu desconhecia Você vê, é que a gente quase não fala Não, muito pouco É porque eu fico, eu também lá no escritório E poucas vezes a gente atende isso É porque é o seguinte Tudo quando envolve a idade Requer cuidados em termos de perda Então quando o banco Você vai buscar um financiamento da meia Da terceira idade, né? Eles fazem uma avaliação muito criteriosa Com relação à idade Por que eu falo isso? Essa expectativa de vida do brasileiro Ela subiu Hoje ela está em torno de 76 anos Mais ou menos E quando você fala em financiamento O banco, ele se associa a uma instituição Que tem que fazer a parte do seguro do financiamento É onde faz, é onde dá um impacto Dá uma bloqueada Vamos falar já bem a real Por que? Quando a gente fala em expectativa de vida O brasileiro hoje já atingiu essa marca aí, né? Com tanta, hoje as inovações da medicina Tudo isso, né? Então o que que acontece? O banco, ele faz várias análises com relação a isso Então é quase igual Só vai mudar nesse sentido com relação à idade Quando um jovem vai buscar o financiamento Ele pode ter a possibilidade de fazer até 35 anos Porque a expectativa de vida dele Condiz com esse tempo Quando vai um idoso buscar isso Ele já vai ser menos tempo Mas a parte de avaliação financeira é quase igual Só vai mudar isso Se um jovem vai até 35 anos O idoso ele vai de 15 a 18 anos Às vezes cai pela metade A outra situação é o seguro A taxa do seguro que é embutido no financiamento Ela fica um pouco mais cara É porque a seguradora que vai estar junto com a instituição bancária Ela faz essa análise de perda E a outra situação que acontece às vezes é que No caso de um jovem O financiamento é de 80% No idoso isso cai um pouco Às vezes não consegue atingir 80% Também se entende, Tati, nessa condição Que uma pessoa já de idade Ela já tem uma vida mais estável Então ela conseguiria dar uma entrada um pouco melhor Pegaria menos dinheiro Seria só para uma questão de complementação Para finalizar o pagamento daquele imóvel E o mais engraçado Que eu estou conversando aqui com você agora Você já lembra de algum cliente? Lembrei de um senhor Eu só queria Que comprou comigo uma chacra Ele na época até nós vendemos o imóvel dele aqui da cidade E não deu o valor da chacra E ele tinha um desejo ardente no coração dele De morar nessa chacra no final da vida dele Que ele queria fazer a horta E aí no fim Hoje ter essa chacra já está dentro da cidade Para você ter uma ideia como o tempo passou E a cidade também evoluiu E aí eu falei Não, senhor José, nós vamos conseguir sim Acá acho que eu não tenho uma linha para o senhor Não, eu já tenho 70 anos Ele tinha acho que 70 anos, 68 anos Não, mas eu vou conseguir só um complemento E aí o bonitinho ele Com a renda dele tudo bonitinho Ele era aposentado já, claro E aí nós conseguimos Acho que na época saiu só 40 mil Para complementar a parte da chacra lá E ele ficou muito feliz E ele conseguiu realizar esse sonho Conseguiu E os filhos não acreditaram Na hora que eu coloquei Ainda tem uma filha dele que até me chamou a atenção Banja, não planta essas ideias Porque vai que não dá certo Você vai acabar frustrando Frustrando o idoso É, tanto é que nós Quando nós vendemos a casa dele Aqui na cidade Eu pedi um prazo de 120 dias Para eu conseguir concluir o financiamento Para ele poder sair da casa E já ir direto para essa chacra É, porque não tinha onde ele ficar Ele não queria ficar na casa De nenhum dos filhos Para não dar trabalho É, porque tem essa questão também Do idoso, né O idoso quer evitar dar trabalho Então voltando nessa questão É só essas duas situações Que vão mudar O tempo Não consegue atingir um valor Muito alto do financiamento Na porcentagem Vai ser menos que 80% E a taxa de juros Ela vai dar uma mexida E pode ficar o financiamento Um pouquinho elevado Mas é aberto isso É possível É possível Todos os bancos A gente consegue? Todos os bancos Não é limitada Mas isso também acontece Com os jovens Acontece com os jovens É tudo igual Essa questão da resposta Vai ser tanto para o idoso Ou com o aposentado Ou para um jovem O tempo está sendo quase todos iguais Não tem uma variação O Vangê, o que ocorre Se esse jovem No meio do caminho Contrair o financiamento E tal, beleza E ele vem a falecer Esse jovem não Esse idoso É, isso, desculpa É por isso que a gente fala Da seguradora, Tati É possível acontecer É um questionário de perguntas Igual se você fosse contratar Um seguro de vida Tem um questionário de perguntas Onde ali a gente tem que expor Todos os problemas De saúde desse cliente Se ele vinha a falecer É quitado Se ele fizer sozinho Sem juntar renda com a esposa Mas existia uma esposa E a esposa é do lar Não se aposentou Porque isso acontece demais Porque hoje Essa mudança Da mulher estar trabalhando Ela vem de alguns anos De algumas décadas De outras gerações É, pra cá Mas lá atrás As mães As avózinhas Hoje cuidavam mais Dos filhos Dos netos Essas coisas Então o idoso Quem foi o responsável Financeiro Desse financiamento Ele vinha a falecer Vai ser quitado Os herdeiros herdam A caixa entrega O termo de quitação Onde depois tem todo um processo Que tem que levar no cartório Pra dar baixa Da hipoteca Da alienação É um processo igual Se um jovem também Falecer A diferença é que o jovem Pode não ter herdeiro Exatamente E ficar pro ascendente Isso E nesse caso do idoso Já fica direto Para os filhos Se tiver filhos E você vê que é uma situação Que Essa análise do banco Porque hoje tem gente Morrendo jovem E acontece Está acontecendo muito isso Então assim Até um questionamento Dessa situação Quando a gente vai partir Pra uma análise de crédito É até um ponto favorável Porque hoje tem idoso Que consegue E já está vivendo Eu tenho amigos Que tem pais e vós Que estão chegando Na idade de 88 anos 90 anos Com qualidade de vida Com qualidade de vida Fazem Nossa, tem uma senhorinha Lá que eu fui de mira Ela faz caminhada Ela vai pra hidroginástica Ela está sempre envolvida Com as amigas É aquele baile na gente Exatamente Esses dias eu fui até visitar Essa cliente minha Ela estava saindo Com a bolsinha dela Esperando uma caroninha Então assim Hoje Graças a toda essa questão Da medicina Tudo O idoso Ele tem todas as vantagens Iguais A um jovem Pra gente encerrar Duas perguntas Tem limite De idade Pra esse aposentado Pra esse idoso Tem limite De valor Do imóvel Pra pedir financiamento Sobre o limite De valor Não Mas de idade Sim Dos 55 anos Até os 80 Dos 55 anos Já começa a ter Algumas resistências Com relação a taxa E tempo Mas demais não Maravilha Prontinho Nosso tempo já passou Gente que pena Vamos fazer um baixo assinado Pra ter Vanja Nos dois blocos De quarto Adoro Vanja vai ter live amanhã? Vai Vai ter que horário? Vai ter live amanhã Às 8h20 8h20 da noite É Horário local Qual vai ser o tema? O mesmo de hoje A gente desprende Lá na live Porque lá começa A ter perguntas Ótimo A gente começa O assunto aqui Por ver e zanar Maravilha Vanja, obrigada Beijo pra você Excelente restinho de semana E te espero Quarta-feira que vem Com esse friozinho Com esse friozinho O vinho, hein? Vamos tomar um vinho? Vamos, vamos Tá bom No intervalo a gente combina Vamos fazer uma pausa Com o intervalo Bem rapidinho Na volta tem Mari Gardan Com Mari É help Fica por aí A vida Não te dá garantias Por isso Você deve estar seguro A Conquista Seguros Está há mais de uma década No ramo Com produtos Serviços E profissionais Altamente qualificados Que adaptam As suas necessidades A Conquista Seguros Oferece seguro de vida Residencial Empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação Em diversos estados A Conquista Seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento Personalizado Conquista Seguros Conquista Seguros Conquista Seguros Realizando e protegendo Suas conquistas Oralúnica Seguros Oralúnica Seguros Você Sempre o melhor Precisando alugar Pensou em corretora de imóveis Pensou em Jamelo Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo e moderno Aparelho de hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios Mais informações Ligue no 3919 1190 Estamos de volta Com a casa sua Desta quarta-feira Gelada Mas nem por isso Não vou dizer Que é o que Quarta-feira sua linda E você Linda aí de casa Já está interagindo Comigo aqui na live Deixa eu mandar meus beijos Beijo para o Mauro Jorge Que está aqui Assistindo a nossa live A Lucy Jardim Oliveira Ana Paula Alves Ele Ivanilson Da Silva Borgis Que até manda aqui Boa tarde Manda beijo O Juvenal Assis E também a Fátima Silva Galera que está aqui Ligada na nossa live Beijo carinhoso Para vocês Eu quero saber Comenta aqui na live Você gosta do friozinho Você gosta dos tempinhos Mais gelados De fazer um chocolate quente Tomar um caldo Ah, tenho fofoca Fiz caldo de mandioca Ontem E trouxe marmita Para a amiga Mari Verdun Hoje sou eu Que vou fazer Um help aqui Para a Mari Tati help Para a Mari help Antes de eu chamar O nosso quadro Que eu já até dei spoiler O Mari help Eu tenho uma super novidade Para você aí de casa Um evento Que o grupo RCN Está realizando É o RCN em ação Que já vai ser Gente Na próxima terça-feira Dia 24 Faça chuva Faça sol Esquente Ou esfri Mas ainda Vai rolar E vai ser lá No Papilão Eventos Aqui em Três Lagoas O RCN em ação Com o Eugênio Moussaki E ó Você tem uma coisa Que dinheiro não compra É o conhecimento Então imagine você Aí de casa Ter a experiência De conhecer de pertinho Esse grande profissional Que é o Eugênio Moussaki Seria incrível E é justamente Por não ter preço Que os convites Não são vendidos Você precisa acessar O nosso portal Então presta atenção O portal é RCN67.com.br Barra RCN em ação Nessa página Você vai cair Numa página De inscrição Que você precisa Preencher esse formulário Que aí você vai Concorrer aos ingressos Do evento Depois É só ficar atento De olho Aí no seu WhatsApp Que se você for Sorteado A nossa equipe Aqui do Grupo RCN Vai entrar em contato Com você Você vai ver Que bacana Já é terça-feira Que vem Acesse o nosso portal Não perca tempo Vai ser uma baita De uma experiência Depois não adianta reclamar Agora sim Vamos de Mari Help Mari Help de hoje Tá uma mistura Tá um mix Mix de sabor De família De memória afetiva De cozinha cheia Olha Tá super especial A Mari Verdam Foi convidada Pra conhecer de pertinho A história da receita Do prato Salmão Covardia Covardia mesmo Foi a Mari ter ido E não ter trazido Uma marmitinha Pra amiga dela Tati Simon Mas tudo bem Salmão Covardia É um dos pratos Mais clássicos Mais pedidos No Pier da Marina Vamos acompanhar então Olá Tati Muito boa tarde Boa tarde Galerinha do A Casa é Sua Olha Tá começando Mais um Mari Help E esse Tá de dar água Na boca Viu Isso mesmo Olha Eu tô aqui No Pier da Marina E hoje o Help É todo dela Da Thais Acre Que é chefe de cozinha Aqui do Pier E o Help Também é dela Porque é ela Que vai ensinar Você que tá aí em casa A fazer um salmão Covardia É um dos pratos Mais pedidos Aqui da casa Viu Bora acompanhar Então vem comigo Mari Help Olá Thais Tudo bem? Tudo jóia Mari Tudo jóia Prazer receber você Aqui no Pier da Marina Eu que agradeço Por você ter disponibilizado Um tempinho pra gente E olha só Já anunciei lá pra galera Que você vai passar aí Uma receita De como preparar Um salmão covardia Que gente É um dos pratos Mais pedidos Aqui da casa Viu? Realmente Salmão covardia Uma receita de família Aqui na casa sua Junto com a Mari Ai gente Então vamos lá O que a gente vai precisar Thais? A gente vai precisar De uma peça De salmão fresca O salmão fresco Pode ser com congelado Mas o fresco Vai ficar muito mais gostoso A gente vai usar também Purê de batata Queijo parmesão Legumes Para compor o nosso prato Mas os legumes Podem ser opcionais E os legumes também Que você tiver em casa Gergelim Pra finalização E um arrozinho Bem gostoso Quando ele estiver Todinho pronto Bom Thais Depois de mostrar Todos os ingredientes Qual que é o próximo passo Mari O próximo passo Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar O nosso salmão fresco Vamos selar Em uma frigideira De preferência Uma frigideira Que tenha aderência Coloque um bom azeite Coloque um azeite Bem gostoso Porque ele vai saborizar Vai deixar um cheirinho Bem gostoso No seu salmão Nós vamos selar o salmão Um lembrete O salmão a gente Sela a parte Primeiro aqui Do couro E depois a gente Vira e sela Essa partinha do lombo E aí está tudo Prontinho Para depois ir para o forno Nossa gente Muito bacana Então já vou acompanhar A Thais lá na cozinha Porque assim O mais rápido possível Que ficar esse prato Eu agradeço Bora Thais Bora E esse tempinho aqui É rapidinho A gente já volta Vamos lá Mari Um lembrete Para todos Que estão nos assistindo Agora E quem for testar Essa receita Use o tempero Que já tem em casa O tempero de preferência E não se esqueçam A gente deve tirar As escamas do salmão Não podemos esquecer isso Para que o prato Fique ainda mais gostoso Bom Thais Enquanto o salmão Não fica pronto Vamos bater um papo Aqui Eu quero saber mais Sobre a Thais Sobre o PIR Sobre esses pratos maravilhosos Há quanto tempo Que você faz esse amor Esse carinho Que é preparar cada prato E por que você escolheu A gastronomia Oi Mari Então Já é uma É um gosto Assim De muito tempo É A minha mãe A nossa mãe Mida A Flávia Minha irmã Minha sócia Ela Desde pequena Ela colocou a gente Para cozinhar Então assim Eu cozinho já Há muito tempo Com muito carinho Pela comida E pela entrega Olha Mas e se tratando Desses pratos Do salmão Covardia E também do Lê Pastel Que eu sei Que é um dos mais Prediletos aqui da casa Me conta Me conta Me conta a história Como que eles chegaram Aqui ao cardápio Do Pier Nos anos 90 Os nossos pais Eles tiveram uma pastelaria Que se chamava Lê Pastel Esse pastelzinho Era servido Mas o nome dele Era pastel de purê Com bacon E aí quando Abrimos o restaurante Que realizamos O sonho Da gastronomia Flavinha Falei para minha irmã Vamos colocar o Lê Pastel Quanta gente Amava o pastel Da Lê Pastel Que era a pastelaria Dos nossos pais Nos anos 90 Então ele chegou No nosso cardápio Dessa forma Para que as pessoas Que foram lá E que aconteceu Já de chegar Falar assim Nossa é o pastel Da pastelaria Lá do Lê Pastel Isso aconteceu várias vezes E tem gente que chega Aqui perguntando Exatamente E para a gente É uma honra Colocar isso No nosso cardápio Ô Thaís E me fala uma coisa O salmão Covardia Me conta dessa história Também que eu sei Que está no cardápio E também tem uma história Muito bacana Os meus pais E a minha irmã Eles saíram de férias E infelizmente Eu não pude ir Nessas férias Eles foram para a Fortaleza Na casa do meu tio O meu tio Irmão da minha mãe Ele se chama Vicente Tio Tente Só que ele chama Todo mundo de covarde Se ele te encontra hoje Ele vai E você vai se apresentar Mas ele vai falar assim Ô covardia Ô covarde Vem aqui Deixa eu falar com você E aí Lá na casa dele Estavam os meus pais Flavinha E ele uma noite Resolveu fazer um salmão Com purê de batatas Com parmesão Para recepcionar vocês E aí Exatamente E como eu ensinei Para as pessoas de casa Que elas vão poder fazer Essa receita Em tamanhos pequenos Ele fez vários E quando minha mãe chegou Olha preciso Vamos reunir Para mostrar um novo prato Que o tio fez E aí quando ele veio Para o PIR da Marina Qual é o nome dele Qual é o nome dele Salmão Covardia Porque foi o covarde Que fez Então assim São histórias boas São histórias de família Assim como o PIR Ai gente E olha Quem já veio aqui Sabe que é um sucesso O PIR da Marina Viu Mas vamos lá Vamos lá Então ver como ficou Bom E já estamos aqui Então com o prato pronto Salmão Covardia De Thaís Acre Aqui do PIR da Marina E chegou a hora Gente Que eu vou provar Esse prato Primeiramente Muito obrigada Tá Thaís Obrigada a vocês Sejam sempre bem vindas Estou aqui à disposição Para ensinar mais receitas E esperar vocês aqui também Qualquer vim Comer mais coisas gostosas Porque além desse salmão Delicioso O nosso cardápio É recheado De pratos lindos E deliciosos Agora é sua vez De provar E me dizer o que você achou Nossa Vamos lá Vamos lá Eu pedi para o Brasil Do ficar aqui comigo Deixa eu até cortar Um pedacinho aqui Gente, olha como tá bonito É, a casquinha Fica bem crocante Muito crocante De cima Se quiser um pontinho a menos Deixa um pouquinho menos No seu forno De um forno para o outro Diferencia agora Vamos lá Eu quero até escutar Hum Hum O que que é isso, gente? Maravilhoso Não Espera um pouquinho Hum Venham para o PIR da Marina É sensacional É maravilhoso Você consegue É, diferenciar o sabor De tudo Do purê Do salmão Então Vem pra cá Espero cada um de vocês Um beijo no coração De quem vai fazer Essa delícia em casa E quem não for fazer Vem aqui com a gente Vai ser um prazer Receber vocês aqui Ó Um beijo no coração Tati Volta daí E na verdade Faça aqui também No PIR da Marina Um beijo pra você Ai ai Mari help O help foi Deixar a gente aqui Salivando Mas o endereço Tá anotado Onde a gente encontra Salmão Delícia No PIR da Marina Então ó Um beijo muito carinhoso Pra Thais Que nos recebeu Recebeu a Mari Rosilda Toda a nossa equipe De portas abertas Com o maior carinho Beijo pra você Beijo pra Flávia Que é a irmã e sócia Também Que tá sempre por lá Recepcionando os clientes Sempre muito carinhosas Beijos meninas E beijo também Pro pessoal da loja Estrela Casa e Decor A loja que veste Minha casa Fica na rua João Silva Número 929 No bairro Lapa Deu por hoje Mas amanhã Eu estarei de volta Se Deus quiser Se Deus me permitir Eu e Ricardinho Amiga Mário Verdã Aqui ao vivasso Beijo Até amanhã Tchau Apoio Estrela Casa Decor